Oi pessoal, aqui Pila69 adiante Estou aqui a gravar este vídeo porque comprei 4 novos jogos e vou mostrar que vai ser Ratchet & Clank Tools of Destruction Já joguei um bocadinho de tost São todos bacanas Eu gostei mais do Ratchet & Clank É mais mageno Depois tenho LittleBigPlanet Só comprei agora Planets A51 E... Wall-E Eu também comprei estes jogos para a minha irmã também Mas... Pronto, eu só vou fazer uns vídeos com eles E... Pronto, é só Tchau